Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um videozinho sobre o Naruto OL Mobile Mas nesse vídeo eu quero ensinar vocês aí que estão começando a jogar agora, eu vi que tem bastante gente com dúvidas Quanto a forma de ganhar força, se é a mesma esqueminha do navegador Então esse vídeo eu quero trazer mais pra poder sanar todas as dúvidas da galera E poder dar algumas dicas aí pro pessoal que tá começando de como catar força, de como investir na sua conta E obviamente como fazer a paradinha fluir da forma correta Porque aqui eu já vou começar sanando a maior dúvida da galera que é quanto ao stack perfeito Muita gente tem aquela dúvida de Lumei, a gente vai conseguir fazer o stack perfeito lá no Naruto Mobile Então pra começar esse vídeo já vou sanar a dúvida da galera de que não Você não consegue fazer stack perfeito aqui Você não consegue transferir suas magatamas mais fortes para um só personagem e deixar ele mais forte Você pode sim, na parte de refino, na parte de refino você consegue Quer ver ó, a quarta aba aqui é refino Você consegue investir em refino em um só movimento Isso você consegue, você vê que meus outros cefinos estão 8, 6, 7 Você consegue notar aqui por baixo que os cefinos eles são descritos aqui embaixo Então olha lá, 8, 8, 8, 7, 7, 6 O refino você consegue estacar Então aconselho estacar a parte de refino no primeiro movimento né Pra poder ganhar aquele primeiro ataque Mas magatama, o sistema não deixa Ele não deixa você pegar magatama forte de um outro personagem Por exemplo, tirar uma magatama do Gara aqui E querer jogar ela de XP Pro, olha lá, eu não consigo colocar ela de XP aqui Eu não consigo nem dar upgrade nas magatama Quando tem um ninja sem magatama na equipe Então você não consegue fazer o stack de magatama Mas você pode focar o teu refino né Você consegue focar o refino em apenas um movimento Então a primeira dica é esqueça o stack perfeito Você pode focar um movimento apenas no teu primeiro movimento Mas esse negócio de jogar todos os equipamentos em um só Só pra deixar ele mais forte e tentar fazer um V4 ali né Contra outra equipe não tem como Isso aqui não funciona Uma outra dica que eu posso dar pra galera É não esqueça de fortalecer seus equipamentos né Sempre quando você sobe de nível A primeira opção aqui é a de fortalecer equipamentos Então sempre quando você tiver upado o seu nível Você vem aqui e clica aqui nesse botão da direita Dá pra ver aí na tela, não dá? É ele que vai upar todos os equipamentos e vai te dar mais força A parte de equipamento aqui é similar ao do Naruto de navegador Então capacete da vida, o pergaminho da ninjutsu O amuleto da resistência, a espada da ataque A armadura aqui da defesa Mas temos um último, um diferencial aqui que é esse último Ele dá primeiro ataque Então esse último aqui ele te dá primeiro ataque Tudo que vai nele dá primeiro ataque Então por exemplo, as magatamas dele no caso né Também dão primeiro ataque A gente tem uma magatama de primeiro ataque aqui no Naruto Mobile Então vale a atenção quanto a esse amarelinho né Você vê que as cores são as mesmas né A verde é de vida A magatama roxa é de ninjutsu A azulzinha é de resistência A vermelha é de ataque A amarela, amarela não, laranja né No caso é a de defesa E a amarela é a de primeiro ataque Então você tem que se atentar a isso também Então é bom sempre deixar as melhores né No seu primeiro movimento E é a mesma coisa que eu falei pra vocês aqui ó Se eu tentar tirar essa de nível 6 Não, aqui eu vou tá upando ela Se eu tirar ela aqui e tentar tipo Ah vou jogar tudo no primeiro movimento né Olha lá ó Não deixa Ele solta um aviso aqui De que você tem que ter um nível mínimo Equipado no personagem né Dos seus personagens Pra você poder ser Pra você poder né Tá evoluindo de outros Então o sistema meio que te boicota nesse ponto Então falado das magatamas Tem o fortalecimento Já falei né Você também tem a parte de evoluir as ferramentas Então padrão da galera do Do navegador Essa segunda aba aqui É pra evoluir o equipamento Nessa segunda aba Você tem que pegar os pergaminhos Dos testes shinobi Pra poder evoluir E aqui fala né Aonde que vai Pra onde que você tem que ir Se não me engano O próximo pergaminho é no andar 120 Você vê que a cada andar Você consegue ver o simbolozinho Se atente aos desenhos né Como é um jogo chinês É bom se atentar aos desenhos Na hora de upar as paradinhas Na hora de ver o que tá faltando Então você vê aqui ó Andar 110 10 tem chance 120 Pelo visto é garantido Acatar um pergaminho desse O do 130 aqui ó 130 tem chance 140 é um garantido Então se você precisar de qualquer coisa Relacionada a pedra A item É clicar nela E meio que o jogo vai te apresentar Uma fase de história Alguma coisa Onde você possa adquirir No caso aqui ó Ele tá me mandando pra fase 6-3 Aqui embaixo você pode fazer ela individualmente Ou raidar ela Então aqui ó Aqui eu posso raidar Ele já raida pra mim ó Tá vendo? Você pode radar 60 60 saúde né No caso 10 vezes Você vê que o cara tem umas paradinhas do evento Aqui também que tá acontecendo Então é fácil de conseguir os seus materiais Não tem segredo É só clicar O jogo meio que já vai te indicar o caminho né Não precisa ficar pensando muito Ou pensar Nossa Como que eu vou jogar esse jogo Ele é chinesinho Então o jogo ele te dá tudo mastigado Você vê que o próximo pergaminho aqui É aquele novo né Do andar 130 Que eu não tenho ainda Então Equipamentos é o padrão A galera do navegador vai tá bem familiarizado Então ressalto Não tem como estacar Mas o refino tem como você evoluir mais Então Ó tenho 31 refinos básicos aqui ó Deixa eu arrumar minha câmera Que a minha câmera eu acho que vai atrapalhar um pouco o vídeo Eu vou colocar ele aqui ó Ah fica desse lado aqui Tá vendo ó É O refino ó Eu até tenho bastante Até o momento Eu não tive ciência de nenhum evento de refino Pensam de refino Até o momento a gente não teve nenhum conhecimento de eventos desse tipo Quer ver aí Pra poder o par é bem fácil Você vê que eu tenho 31 Ele gastou um só Olha lá O Pô agora posso usar refino médio aqui Tá vendo Ele tá do nível 9 pro 10 É refino médio O contador de refino aqui é diferente Vocês devem ter notado né Que o médio vai até o 10 aqui Passa do 10 Se não me engano do 15 né A partir do 14 Não A partir do 15 É refino avançado Então do 1 ao 10 Do 1 ao 9 é refino básico Do 9 ao 14 refino médio E do 15 Acho que até o 20 Deve ser refino avançado Eu não fui tão longe ainda Então quer ver Eu vou upar aqui o refino Você vê que upa bem tranquilo Você vê que eu tenho Eu já upei uns dois refino aqui brincando Ressalto Não tem ainda Olha lá Upamos de novo Com 3 Tá ligado Uma barra de 0 Barra 70 A gente ia pôr com 3 Então é bem tranquilo Upar O cefininho Aqui eu tenho pouco agora Uma outra coisa Que é bom Você upar também É poder catar força É magatama E a magatama Ela fica bem aqui Do lado das magatamas Você vai na interface De magatama E tem aqui Pra poder Roletar aqui As magatamas Na interface da Tsunade Você gasta essas pedras Essa pedra Você adquire ela Fazendo teste de sobrevivência Fazendo os eventos diários Mandando os ninjas Para as missões Também né Você também consegue Pegar magatama Então E cada uma dessas Interfaces aqui Ela Ela meio que Foca Um certo tipo De magatama Se não me engano A primeira aqui Ela é o geralzão Essa daqui É pra magatamas Defensiva Essa daqui É pra magatamas Ofensiva Se eu posso Estar enganado E essa daqui Ela foca mais No de primeiro ataque Essa daqui Por isso que ela É até mais cara Ela é uma É uma É uma aba Onde se você Roletar Ele vai te dar Prioridade em magatamas De primeiro ataque Então são as mais caras Você nota que Precisa de 200 Pra poder roletar aqui Praticamente tudo Então é bem caro Mas as outras São padrãozinhas Tudo 50 E você roleta Elas e cata Magatama Eu não vou catar agora Porque eu quero Dar uma dica Da loja Pra vocês Então acho que É Pros equipamentos É isso Se atentem A upar eles Diariamente Aí sempre Quando você Pegar nível E tal É uma outra coisa É interessante São também As ferramentas Nessa interface Aqui da Mascarazinha Você vê que Eita Vou ter que me jogar Pra longe Agora Deixa eu me tirar Dali Aí Estamos bem longe Agora As ferramentas Elas têm Vários níveis Né Você vê que elas Têm Nível 4 Nível 6 Pra você poder Upar elas Você precisa De cópias Da mesma E pra poder Catar É a fase De grupo Teste De sobrevivência Você cata Essas ferramentas Aqui Existe uma Raridade Entre elas Tipo O verde É o mais básico O azul É o raro O roxo É o nível Acima do raro Tipo O super raro E o dourado É o tipo Épico É o mais absurdo É o mais difícil De conseguir Também Então Cada uma Vai te dar Uns atributos De Secundários Pra sua conta Lembrando Que isso daqui Vale pra todos Os ninjas Não é Eles não são Fixos Pra cada Posição Então Todos os ninjas Eles utilizam Esses atributos De força Aqui E vale Ressaltar Também Que Você consegue Essas Você precisa Dessas pedrinhas Aqui Que tá aparecendo Aqui na Roxinha Elas são As pedras De Pedras De Forja Sei lá Pedra De Evolução Você cata No teste Supervivência Também Isso daqui É muito Importante Você tentar Pegar O máximo Que você Conseguir Fora Que você Precisa De cópias Da mesma Ferramenta Pra poder O passe De 12 Dela Mais 600 Pedras De upgrade Aqui Pra poder Evoluir Para o próximo Nível E quando Vai aumentar Vai aumentar Ainda mais Os atributos Das suas Ferramentas Então É muito Bom Para a Ferramenta É uma Ótima Forma De catar Força Aqui No jogo Então Vase De grupo Teste De sobrevivência É essencial Você fazer Para catar Força Aqui Beleza E no teste De sobrevivência Vale ressaltar É Ah E tem um detalhe Importante É Antes que eu vá Me esquecendo Pra poder catar Essas ferramentas Você também pode Utilizar Esses pergaminhos Esses pergaminhos Aqui Geralmente Você cata Em evento Ou cata No próprio Teste de sobrevivência Quando você Conclui ele Você pode Escolher O que você Quer ganhar Então Cada teste De sobrevivência Tem um pergaminho Específico Então Esse daqui É o do primeiro Teste de sobrevivência O básico Tem esse outro Aqui Que é o do Do pântano Esse terceiro Aqui é o teste De sobrevivência Do fogo Lá onde Os personagens Morrem E tem esse daqui O da luta Do Daquele A luta Do Naruto Do Sasuke Lá né A luta Do Esqueci o nome Daquele local Mas é da lutinha Você vai ver No teste de sobrevivência Depois Quando eu mostrar Cada um Representa Um daqueles locais E você pode Utilizar os pergaminhos Pra poder Adquirir uma Ferramenta Daquele local Tá vendo Que eu consegui Uma rara Você pode Roletar de cinco Mas eu não tenho Cinco ainda E você vai Roletando e vai Catando cópias Das suas Ferramentas Ou você pode Pegar uma nova Que você não pegou ainda Então você vai ver Você vai Roletando e vai pegando Então cada um Representa um local Então cada um representa um local E esses locais Na verdade São esses daqui Você vai Aqui na interface Do lado Na mascarazinha O teste de sobrevivência Que é esse botão Aqui Cada um Daqueles pergaminhos É um desses daqui Esse é o primeiro O segundo O terceiro O quarto Você vê pelas cores E cada um deles Você vai ganhar Prêmios Diferenciados Ele tem as Ferramentas Específicas Dele Então não existe Aquela de Tipo Ah eu vou fazer Esse daqui Porque esse aqui É o melhor Não Você pode fazer Qualquer um deles Sem problema A diferença É que você Vai catar Ferramentas Específicas Dele Então muitas Vezes Tipo Você quer Upar As ferramentas Padrões Da sua Conta No caso As primeiras Aqui Tipo Essas Shurikens As Conais As mais Cagadinhas Aqui Você tem Que ir No teste Sobrevivência Específico Daquela Ferramenta Tipo Não adianta Você ficar Farmando Tipo O último Aqui Só achando Que ele é O melhor Não Ele vai Só te dar Ferramenta Dessa Dessa daqui Então não vão Contribuir Para upar Tua conta Muitas vezes Você vai Estar pegando Ferramenta Aqui Que você Ainda Você está Muito elevado Ou você Não upa Mais E está Continuando Pegando Aquela Ferramenta Então eu Aconselho Você Sempre A focar No teste Sobrevivência Que você Está upando Upar Tudo Que dá Dele Depois Pula Para o Outro E começa A farmar As ferramentas Daquele Outro Entendeu Tenta Pegar O básico De tudo Pega Todas As ferramentas E depois Foca Em um Só Vai pegando As ferramentas Vai O pano E vai Catando Mais Força Uma Outra Coisa Que elas Dropam Também São Essas Moedas De valores Para Loja Que eu Já vou Explicar Para que Serve As pedras De refina De forja Para poder Dar Upgrade Nos equipamentos Fragmento De selamento Que Para mim Eu termino Quando eu Completo O teste De sobrevivência Eu cato Esses Fragmento De selamento E tem o Pergaminho Que vale Uma ferramenta Lá Naquele NPC Então Você pode Escolher O prêmio No final Você consegue Vários prêmios Também No decorrer Do teste De sobrevivência Então Uma outra Dica Que eu tenho Para vocês Que vão Para o teste De sobrevivência É que Quando você Chega Numa Casa Em específico Se não Me engano É Nessa Casa Aqui Ele 3 pedras De forja Da upgrade No equipamento Por 20 Cupons Por 20 Lingotes Trancados Eu aconselho Pegar Porque ele Vai te dar 3 Daquelas Pedras Pelo menos A primeira Vez É bom Pegar Sempre O desconto Dele Não Pega O próximo Desconto Que vai Vim Depois Porque É Muito Caro Pega Só O primeiro Que é Por 20 Cupons Que Compensa Muito É Sempre Nessas Casas Aqui Que Para dar Para vocês Pegar Aquelas Pedrinhas Fazer Teste Luta Pelo Pódio É Sempre Muito Importante Porque Você Cata A Moedinha Da Lua Então Galera Nunca Deixem De Fazer Lembrando Que Você Pode Clicar Na Casa Anterior A Sua Você Vê Que Eu Estou Aqui Tem Uma Casa Anterior Se Eu Clicar Nela E Clicar Nesse Botão Direito Aqui É Como Se Fosse Um Ride É Que Eu Já Fiz Tudo Né Minhas Alternativas Se Você Não Tiver Não Vê Que Não Vai Conseguir Upar Mais Não Vai Conseguir Avançar Mais Você Clica Na Anterior Aqui Faz O Ride Que Você Vai Conseguir Completar Mais Fácil Não Tem Que Enrolação Toda De Lutar Então Aqui Você Pode Catar Moedas Da Lua É Muito Bom Catar Moeda Da Lua Aqui Sempre Peguem Um Premio Zinho Aqui Você Vê Que É O Prêmio Diário Esse É O Prêmio Por Avanço No Teste Sobrevivência Esqueci De Falar Mas Ele Dá Moedas Do Sol Como Se Um Armazém Aqui Para Poder Catar Moedas Do Sol Da Lua Para A E Que Você Faz Com Moedas Do Sol Da Lua Vale Vale Duas Coisas Que Eu Sempre Faço Aqui Na Loja Todo Dia É Comprar As Paradinhas Por Moeda Porque Moeda É Praticamente Infinita Aqui Nesse Jogo É Muito Difícil Ficar Sem Moeda Então Eu Compro Tudo Que Dá De Moeda Até Esses Selamentos Aqui É Importante Comprar Por Moeda Não Percam A Oportunidade Isso Daqui Também É Bom Comprar Por Moeda Mas Eu Tenho Bastante Eu Tenho 667 Pra Mim Não Compensa Mais Mas Pra Quem Tá Começando É Legal Comprar Então Essa Aqui É A Primeira Interface Da Loja Lembrando Que Você Pode Resetar Ela Uma Vez Por Dia De Graça Resetei Eu Posso Comprar As O Que Mais Quer Ver Na Segunda Interface Aqui Na Segunda Aba É Aqui É Tipo Nosso Armazém Aqui Você Pode Comprar Magatamas De Primeiro Ataque Que São Essas Amarelinhas Aqui É Muito Importante No Começo Mas Depois Sai Muito Caro Comprar Delas Mas É Legal É Rui Que Elas São Bem Caras Né Aqui Tem Refina Avançada Por 60 Moedas Do Sol É Legal Também Mas Tá Caro É Bem Caro Tem Refino Médio E Tem Refino Básico Eu Aconselho A galera Que Tá Upando Refino Investir Sempre No Menor Upar Todos Os Personagens Com Menor Depois Ir Pro Médio Upar O Que Dá Não Na Verdade Não Desculpa Upar Todo Básico Faz Todo Básico Primeiro Tendo Bastante Do Básico Depois Você Muda Para Refino Médio E Compra Só Do Refino Médio Para Evoluir O Primeiro Movimento Entendeu Então Primeiro Você Faz Do Básico Para Todo Mundo Para Todo Mundo Catar Uma Força Legal E Depois Do Médio Do Avançado Você Vai Upando O Do Seu Personagem Principal Lá Eu Tenho Que Embocação Também Mas Aqui Vou Deixar Para Outro Víde Porque É Algo Mais Avançado Tem O Pergaminho De Evoluir A Invocação Também Só Que Mais Avançado Você Vê Que Tem Aquelas Paradinhas De Ferramenta Tem O Pergaminho Daquelas Fases De Teste De Sobrevivência 2000 De Moeda Da Lua Cada Um Mas Eu Não Aconselho Comprar Eles Não De Longe Eu Aconselho Comprar Eles Eu Aconselho Vocês Ou A Gastarem Sua Moeda Da Lua Com As Pedras De Magatama Eu Acho Bem Legal Bem Essencial Para Tua Conta Magatama No Inicio Ou Essas Daqui De Invocação Quando Você Já Tiver Com Magatama Legal Você Migra Para Invocação Essa De Invocação Aqui Eu Vou Deixar Para Um Outro Víde Para Um Pouco Eu Tenho 26 Mil Né O Valor Ali É Quebrado Mas É 26 Mil Eu Vou Comprar 200 114 Para Interar 200 Para A Gente Poder Upar A Nossa Magatama E Vocês Verem Como Que Funciona A Parte De Magatama De Primeiro Ataque Que É 200 Que Precisa Aí A Gente Encerra O Vídeo E Eu Deixo Para Um Próximo Vídeo Para Me Adentrar Mais Os Conceitos Do Jogo Da Parte De Invocação E O Par Outras Paradinhas Que São Importantes Também Beleza Então Vou Fazer Roletar Aqui São 200 Pedras Que Você Gasta Olha Aqui Tudo De Primeiro Ataque Tudo De Primeiro Ataque Você Vê Que Sem Nível 3 Nível 2 Não Dá Upa Vai Ficar De 200 De 320 Não Vai Dar Para Upar É Uma Pena Eu Queria Muito Poder Upar Ela Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Tipo Deixa Eu Tentar Remover Daqui Aí Eu Equipo Umas Nível Fraquinha E Vamos Ver Se O Sistema Deixa Eu Dar Upgrade Né Ele Não Deixa Ele Fala Que Tem Que Ter Nível 4 No Mínimo Vamos Conseguimos Então Você Tem Que Fazer Uma Malevolência Para Poder Fazer O Stack Perfeito Na Magatama Então Conseguimos Pegar Mais Primeiro Ataque Aqui No Primeiro Movimento O Que Sobrou Aqui Eu Vou Utilizar Para Poder Upar O Do Guy Só Para Não Ficar Parado Mas Eu Acho Que É Isso Para O Víde Para O Víde Não Ficar Muito Longo Né É Vou 50 Será Que Upa Não Upor Fé Nossa Que Vacilo Você Pode Gastar Seu Os Seus Cupons Também Para Poder Comprar Refino Eu Não Acho Caro Eu Acho Que Vale O Investimento Como A gente Consegue Gastando Pouco Eu Vou Comprar 1k Aqui 50 A gente Já Coloca Isso Daqui No Nível 15 Olha Lá Upor Olha Quanto Sobrou Sobrou 34 Olha Esse Up Aqui Avançado Agora Você Vê Que O Primeiro Movimento Tá Full 15 Agora A gente Ganhou Mais Primeiro Ataque Nesse Vídeo E Agora O Refino Médio Que Sobrou A gente Usa Num Outro Movimento De 90 Olha Upou De Novo Sobrou 3 Tá Vendo É Bem Fácil Opar Refino Nesse Jogo É Um Jogo Bem Amigável Para Quem Não Caixa Tanto Para Quem Quer Catar As Paradinha E Tal Do Jogo E Uma Outra Dica Importante Que Eu Tenho Dá Para Vocês É Sempre Verifiquem Seu Correio É Ultimamente Eles Estão Dando Bastante Lingote Mas A Empresa Do Jogo Você Vê Que Eles Dão Lingote Diariamente Aqui Dia 6 Dia 7 Eles Sempre Dão Presentinho Para Galera Eles Dão Diariamente Prêmios Para Você No Correio É Bem Rotineiro Isso Então Sempre Verifique Uma Cartinha Que Fica Piscando Aqui Na Tela É Muito Importante Pegar O Prêmio Zinho Não Deixar Passar Porque Senão Prêmio Parado Não Gera Força Então É Isso Para O Vídeo Espero Que Teoricamente Para Ele Também Beleza Tamo Junto Até O Próximo Vídeo